Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e bom galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí no canal Hoje eu trago um vídeo, eu ganhei um rover em borde, galera, eu não abri ele ainda Então bora lá abrir Galera, voltamos aqui, ó, eu vou abrir o rover em borde Não sei como ele é ainda, né? Nath falou que ia ser surpresa pra mim Aqui ó, o carregador Normal Tô ansiosa, né, cameraman? Vamos ver? Meu Deus, amado Caralho, véi Nossa, ó Muito da hora Aqui ó Veio com dois Manual de instrução Veio dois manual de instrução Dois manual de instrução Vem até um amassadinho aqui Ah, isso aqui galera, deve ser o controle Esse aqui é o controle dele Pra ligar e desligar ele Agora vamos tirar ele Meu Deus, é pesado, hein galera Galera, eu sei andar nele No caso aqui, por causa que minha prima Ela tem Por isso que eu já sei, amor Ó, vai, você quer que eu liga, vai, você quer que eu liga, você quer que eu liga ele aqui, ele ou no carregamento, ou no controle? E morreu também Ih, tá sem pilha, eu tenho certeza Tá mesmo Vai ter que ser aqui mesmo Vai ter que ser aqui mesmo Depois eu vou para o pilha Pra nós Ele é tudo cheio de cabelo Ele é tudo aqui ó Tudo cheio de cabelo Agora vamos dar É muito bom galera Galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no meu canal Tchau